Nesse momento o Giovanni tá manobrando aqui o barco, já é curarinho, né, que é o nome do barco, ele tá manobrando pro barco sair aqui do canal aqui da Cachoeira do Arara, né, é difícil a manobra porque tempo de seca, né, muitas pedras, o rio fica seco, né, então tem que manobrar e mangar, e como isso a galera tá curtindo aqui, né, o pessoal, o pessoal aqui tá curtindo aqui pra sempre o barco, vamos lá eita, abacacina minha banda aqui, passando o som, e a abacacina rolando e aí, ó, esse é o pico do Ribeiradão, ó, o caminho, o coro diretamente pro barco, já é curarinho Ah, o bastidor aqui da garrafa, o fio, isso aí é o Pincio doe sonho Tá tudo bacana, normal. É a marca do sucesso aí, garoto. E aí, abração aí. Pra isso aí, toda moçada aí, mostrando o presente aqui nessa Cachoeira do Arara, a mais estourada do momento. Vai, Divino Show? Esse aí é o Divino Show. O responsável aí da comunidade do definido. É um presente boa. Vamos, 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 vamos ficar conhecendo o presente. Vamos, vamos, vamos. Aqui é o Rio Negro. Próxima Cachoeira do Arara. Direta vem do barco Zakurani. Uma filmada, hein, como se você nunca viu. Valeu, pai. Eita, menino, vambora.